Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. E bom, tropa, hoje é o último dia de Wipe aí, galera. Então a gente tá aqui, raidando nossos vizinhos, né tropa? Isso aqui tá um pouquinho longe, né? Ixi, já tá até entrando aqui a base, meu Deus do céu. Preguiça de farmar a peça, Platinum! Ixi, tá faltando a porta, será que já foi raidada, galera? Ixi, acho que já foi raidada essa base aqui, tropa. Ou caiu alguma parte das portas, essas coisas assim, caiu, né? Bom, sim, já foi raidada, o cara deixou muito loot aqui ainda, viu tropa? Será que é o último dia de Wipe, é o último dia do servidor, tá galera? Hoje vai dar Wipe, vai zerar o servidor, vai acabar tudo, tá? Todas as formas que eu aprendi, todas as bases que existem no mapa ainda, todo mundo vai perder tudo, tá galera? Vai começar do zero de novo. É o início do servidor, né Ben? Beleza, o que tem aqui? Bom galera, muita gente também perguntou, ó, o que que tem no final do servidor? Tem alguma recompensa, alguma coisa? Se no caso o Leste tem a medalha, né tropa? No caso galera, esse aqui é o primeiro servidor que eu vou ficar até o final, tá? Então eu não sei se tem alguma coisa, alguma recompensa no final do servidor ou não, tá? Eu acredito que não, tá galera? É somente sobrevivência mesmo, tá? Não tem nenhum outro foco aqui, nem... Vixe, nosso cara, deixou até uma mira LMF aqui, tropa. Ah, já sei o que eu vou fazer com essa mira, galera. Meu amigo Platinova, esse aqui... Bom galera, tem um vizinho meu, tropa, que eu tava saindo pra raidar. Ele fez a base do lado da mina, galera, eu não raidei ele porque ele falou, não, vamos ser amigo, beleza. É um gringo, né tropa? Gringo safado. Ó, o cara deixou até ferro no gabinete, nas forjas. O cara falou, não, vamos ser amigo, beleza. Aí eu falei, não vou raidar ele, vou deixar ele quieto aí. Porque gringo, né galera, é melhor do que BR. BR geralmente é que você não pode confiar, né tropa? E esse gringo safado, né, bem como eu sempre falo pra você, né galera? Odeio gringo, tropa. E aí, tava saindo pra raidar, galera. Tava com 250 munições explosivas, tropa. E esse gringo safado foi e me matou. Como ele ia ver, eu pensei na hora, vai ver que sou eu, né? Que é a estratégia pra pegar o loot que tá lá, ó. Eu pensei então, né galera, bom, o gringo safado vai ver que é eu, né? E vai devolver meu loot, né tropa? Não vai ficar com meu loot, adivinha, não, devolveu meu loot. Voltei lá pra pegar e ele me matou de novo. Aí, então, beleza, gringo safado. Vai dormir e vai acordar na praia, né bem? E foi dito e feito, né tropa? Agora ele tá dormindo. Eu vou só terminar de raidar essa base aqui e vou lá mandar mission LMR na base dele, tropa. O que eu vou fazer, galera? Eu tenho muita pedra lá na base, tem mais que eu peguei aqui agora. Eu vou fazer um muro em volta da base dele, tropa. É isso mesmo. Pra ele não ter perigo de nascer de novo na base e voltar lá pra base dele, né galera? Pra dar counter raid, ó. Eu tô com os muros já aqui, né galera? Com o portãozão também. Aí eu faço o muro em volta da base dele e coloco o portão, galera, e o meu cadjar. Ele não consegue entrar mais na base, tá? É, bom. O problema é que ele dá essa base dele aqui, galera, é que ela é meia grandinha. Então ele tem aquela cama que ele pode nascer quantas vezes quiser, tá? Não é igual a outra, que fica um bom tempo lá esperando até dar o tempo acabar. É, resetar o tempo pra poder nascer de novo na cama, tá galera? Não dá pra colocar muito perto. Deixa eu ver pra cá. Não sei se é porque eu tô no morro. Mas não é não, é por causa do gabinete dele, galera. Você não consegue construir perto do gabinete, né? Vamos ver, uma hora vai dar certo. Aqui, ó, aqui deu. Beleza. Vou colocar primeiro o portão, galera, que já mete logo um cadeado aqui e pronto, acabou. Porque se você colocar o muro primeiro, pode ser que ele... Ele vem aqui fora e coloca um gabinete e ele usa o seu muro que você colocou, né? Tô mudando a base aqui, galera. Acho que vou ter que farmar mais peças, viu? Ixi, nossa, vou ter que farmar muito mais peças, galera. Mas eu vou colocar esse que eu tenho aqui, daí eu vou cortar o vídeo e volto já com o muro já feito, ó. Não vai demorar demais também. Eu vou ter que farmar a pedra. Esses muros aqui não vai dar. Eu achei que daria. Na verdade, é porque eu pensei que dava pra fazer mais pedra, galera. E não dá, ó. Você tem que construir bem longe da base do outro. Beleza. Agora eu entendi por que a galera coloca... Enche de gabinete em volta, né, troca? Aí, galera, acabou a pedra aqui. Eu vou ter que farmar mais. Eu já volto aqui com você quando o muro estiver pronto, tá, galera? Já vou lá pra lançar o míssil LMR também. Ó, galera, é que eu tô na minha forja, tá? Que eu falei pra vocês que tinha raidado a base. E aí eu tinha deixado a base de forja dele. Eu deixei pra mim, tá, galera? Por isso que eu tô usando, ó. Vai dar tudo com 1K, troca. Todo dia com 1K, ó. Muita gente coloca 33, 33 em cada quadradinho. Pega 1, 2K de sulfuro. O cara vai e separa em 50 quadradinhos, galera. Não sei pra que isso. É preguiça de farmar, né, bem? Tá, cerca um servidor 1X, né, galera? Servidor vanilha. Só que com a picareta elétrica, galera. Você farma isso daqui muito rápido. Você farma aí 20, 30K de sulfuro. Muito fácil e muito rápido, galera. É questão de uma hora e meia no máximo você farma quase 100K de sulfuro, tá? Bom, agora vamos lá pra base. Levar esse lootzinho pra lá também, né, galera? Já pegando mais um muro de pedra também. Terminar lá. Aqui, galera, a base que eu haidei foi essa daqui, ó. Aí o cara foi esperto, né? Colocou a base de forja dele. O jarvan de forja. Longe da base dele, né, galera? Só que ele tomou o famoso do mesmo jeito, tá? Eu até gravei esse vídeo dessa base aí, galera. Haidando, só que eu acabei perdendo o vídeo, tá? Eu excluí o vídeo pensando que era um outro vídeo. Acabei excluindo tudo. Aí, galera, fazer a marcação aqui agora. Pra gente lá lançar o míssil LMR aqui na base de platina. Nossa, não vai chover míssil aqui na base de platina. Eu tenho 34 míssil LMR, troca. Dá pra raidar uma base gigantesca. Só que eu tenho que raidar esse vizinho meu aqui, porque ele é safado, né, troca? Muito sem vergonha. Que pediu amizade, pediu amizade, aí me traiu, né? E agora vai tomar o famoso. Bom, aí a base dele é até grandinha. Como é que eu lançar o míssil LMR aqui, troca? Se eu errar, pode ser que eu quebre o meu próprio muro que eu fiz, né? Bom, mas vamos marcar bem certinho aqui. Ah, galera, outra coisa também. Quando você vai lançar o míssil LMR lá, aparece duas miras, né? Dois círculos. O círculo vermelho e o círculo branco. Pra quem sabe, galera, comentem no vídeo qual que é o círculo. O que eu tô falando pra vocês, troca? Tem o círculo vermelho e o círculo branco. Eu vou colocar o círculo branco aqui, tá? Que eu não faço ideia de qual que é o certo aqui. Onde vai realmente cair os míssil, tá, troca? Então se você já souber, comentem no vídeo que o Alpha aí na próxima vez já vai saber certinho, né, bem? E lá vai os míssil. Atchim! Ó o presentinho do Alpha pra você aí, bem. Feliz Natal! Deixa eu dar a liberação logo, galera. Senão não vai dar tempo, né? Até minha arma eu vou deixar pra trás. Eu tenho uma cama ali, depois eu dou a liberação e pego de volta. Opa, já tá chegando lá. Vai, vai, vai. Acelera, bem. Então, pelo menos dessa vez eu não errei a cama, né, troca? Beleza? Deixa eu olhar no mapa aqui. Os míssil já devem estar chegando já, troca. Tomara que não pegue no muro, né? Tá pulando uma gazela aqui, beleza? Opa, lá e vem, bem. E lá e vem, troca. Doze míssil na base do Platinowski. Vai chover, míssil LMR. Tome. Caraca, galera. É lindo demais de ver uma coisa dessa, troca. Eu não sei qual que é o mais bonito, qual que é o mais satisfatório. Ver os míssil saindo daquele caminhão ou os míssil chegando na base do Platinowski. Os dois é muito... Ih, galera. Deu dano no muro aqui, ó. Filha da mãe. Ih, caramba. Abriu um rombo aqui, ó. Tinha colocado um outro pra tampar ali. Tinha colocado outro de volta. Bom, eu acho que é a mira vermelha, né, troca? Porque a mira branca parece que deu meio errado aqui o negócio. Ó, tem uns loot aqui no chão. Daqui a pouco eu pego. Acho que é forja. É, a base não deu muito dano, não, troca. E base de pedra. Era pra ter quebrado meio mundo essa base aí. Bom, quebrou aqui, né. Vamos ver. Vai, vai, vai. Pulou, beleza. Ó, quebrou uma porta que tinha aqui. Opa, as forjinhas aqui, ó. O loot tava me chanando de forja mesmo, troca. Luz pra queimar, vou jogar fora. O carvão tem que pegar, galera. É pra colocar mais no sufuro. Aquela forja grande, galera, ela é muito boa. Que queima muito rápido. O problema dela, troca, é que não dá muito carvão, né. A não ser que você coloque só madeira pra queimar. Ele aí é diferente, né, troca? Aqui, ó. O tal loot tá aqui, né, no quadrado, ó. Ó, tem mais loot aqui. Acho que é outra forja, é. Não, aqui eu acho que é no baú pequeno que tinha. Vou pegar aqueles loot lá no chão. E vou lá pra base rapidinho. Vou pegar a munição explosiva, né, bem. E vamos raidar essa base aqui, galera. Vamos terminar o raid. Aproveitar que os platinhos ainda tá off. Mas ele vai acordar, vai acordar na praia, né, bem. Bom, galera. Eu vim raidar a base que tá ficando de noite. Não quis esperar amanhecer, galera. Vou só raidar essa porta aqui e vou esperar amanhecer daí. Senão demora demais também. O cara pode ficar online. Ah, lembrando vocês também, galera. A partir de segunda-feira aí eu volto ao normal com as lives lá no outro canal, tá, troca? Eu vou fazer live de ranch também, tá, galera. O last não vou jogar mais, como eu tinha falado pra vocês, tá? Posso jogar uma hora ou outra aí que tiver uma atualização, alguma coisa. Quando o jogo melhorar, né, troca? Ou seja, nunca, né, bem. Calma, partidão, acho que nunca não pode se dizer, né, galera. Pode ser que uma hora ou outra eu jogo pra vocês aí e gravo uns vídeos pra vocês. Mas eu mesmo jogar last querendo, eu não quero mais jogar, tá, né. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, né, Alfa? É, né, troca? Alfa, mas o last é muito bom, Alfa, volta a jogar last. E não, galera. Como eu falo pra vocês, troca? Eu não dependo do YouTube pra viver, troca. Obviamente eu vou fazer de tudo pra um dia eu me depender disso daqui, né, galera. Só que é o problema, galera. Eu jogo pra me divertir. Se você não tá se divertindo, você não tá jogando. Você tá passando raiva. E o last é isso que tá acontecendo, hein, galera. Você não se diverte mais, você só passa raiva. E se você quer um conselho pra Tinovski, sai fora desse jogo, bem. Sai fora desse jogo aí, que isso daí é só fim de carreira. Esquece last, troca. Já era. Não tem volta mais. Como sempre faz pra você, né, galera. A tendência é só piorar, galera. Esse last aí não adianta, troca. Eu já dei muita chance pra esse jogo aí. É, manda e-mail pra empresa. Eles não tão nem aí pra você, galera. Eu tenho... Quando responde, né. Eu coloquei meu gabinete, colocaram a porta aqui também. Quando eles respondem, galera, eles praticamente falam pra você se não tá nem aí. Dane-se. Tipo isso. Então, você tem que dar o dano pro jogo também, galera. Dane-se o jogo. E eles não tão nem aí, troca. Pra não acabar todos os jogadores, todo mundo sair, eles vão simplesmente fechar o jogo. Eles não tão nem aí pra nada. Os caras não vão arrumar o jogo, galera. Esquece. Vou dar uma conferida no loot aqui. Agora, não sei se vai dar tempo de raidar outra base, galera. Aqui, ó... No caso, o servidor já vai dar o Iper daqui a pouco. Daqui a pouco já começa a aparecer o tempo ali, né. Bom, eu tenho mais 26.000 LMS, se não me engano, lá na base. Dá pra fazer mais cartão host também. Dá uma separadinha no loot aqui também. Loot de cartão eu já vou até deixar aqui, galera. Não vou nem pegar, não. Ó, é isso. Não, isso que eu vou jogar fora. Explosivo vou guardar. Combustível. Nossa, tem 4k de combustível pra queimar, galera. Lá na base. Isso vai dar quase 5k de combustível. Vai dar muito mais de 30k de combustível. Ó, pedra. Pra fazer mais mudos na base de outra platina. Também de platina aqui não tinha muito luxo, não. Bom, tem uma AK, uma Sniper. É, mas não tinha um luxo muito bom, não, galera. Ah, essa AK aqui era minha, né. Platina Safari quer saber da minha munição explosiva. O que que ele fez? Deve ter raidado alguém, esse safado. Né, galera? Não deu muito lucro, não. Mas também não gastamos muito luxo, né, troca. Só gastamos o missile MR que pega na bomba. Pega no cartão, né. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.